Olá, meninas! Hoje eu vou ensinar como fazer uma manga cigana, só que tem dois modelos. Então eu vou ensinar o básico, que você vai fazer o molde normal e dele já vai sair a manga. Você não vai precisar de utilizar isso aqui, ó. Essa manga, e você só vai usar esse gabarito e dele você vai criar a própria manga, que é a manga certa cigana. Ela vai estar, você vai estar podendo estar usando ela, sabe aquela que sai daqui uma, como que fala, ela só é presa aqui? É com essa manga, não é essa que eu vou ensinar. Eu vou ensinar que você vai fazer estilo manga raglan, você vai lembrar dela. E meninas, a gente tem demorado um pouquinho, tá meio lento, porque a gente tá fazendo videoaulas, então tá meio devagar. Mas de vez em quando eu vou conseguir pôr as aulas, as perguntas, as dúvidas de vocês em dia. Tá meio lento, mas tenha paciência que eu venho, pelo menos uma vez por semana, tá respondendo, tá bom? Agora eu vou começar já a tirar dúvida de umas moças lá do YouTube, como fazer a blusa cigana. Então como que vai ser? Olha, o básico, o máximo que é aqui nesse estilo aqui, é 10 centímetros que deixa aqui. Aqui é de 5 a 10 centímetros. O que que é aqui? Aqui é onde vai ser franzido. Aqui é onde vai sair a manga. Então o que que eu preciso fazer? Eu fiz uma linha reta, que daqui aqui tem 10 centímetros e daqui aqui também tem 10. Só que eu poderia deixar 5, 8, mas eu pedi 10. Então é isso que foi feito. Agora, eu vou encostar o gabarito, vou usar a frente da blusa. Ah, e outra pergunta. Blusa é pra tudo que é camisa, vestido, casaco, tudo que for fazer feminino é blusa. Homem é camisa. O meu gabarito, o meu manequim é o 44. Então eu vou usar no gabarito tudo que é 44. Então eu vou preencher, ó, linha reta, preenchi todas as bolinhas 44. Vou unir o ombro, que já tá feito, só vou fazer o passo a passo com vocês. Decote, curva da linha da cava, 44, segura aqui, preencho aqui. E pronto. O manequim, 44, me deu decote, ombro e busto. Venho aqui, altura da cintura, 47. Como eu não sou boa pra fazer linha reta, então a gente tem que usar um gabarito, um esquadro, pra virar, pra conseguir uma linha reta, porque se já fazer torto já arrebenta a roupa, então tem que fazer certo. Esquadro sempre. A régua só pra unir pontos. Com esta régua, vou marcar o valor que eu tenho da minha cintura, e com ela eu vou unir. A altura do meu quadril é 22. Vou fazer linha reta de novo. E aqui está a linha reta, o valor do meu quadril a partir do zero, o que eu tenho de quadril. E vou usar essa régua pra me auxiliar no contorno, pra ficar perfeito. Então aqui eu tenho o meu corpo, que vocês já sabem, já expliquei, que aqui sai um tubinho, uma regata, um vestido de novo, é tudo a partir daqui. Então qualquer modelagem faz no básico, depois você altera. Pronto. Olha uma regra que vocês escrevam pra não esquecer nunca. E olha, outra coisa que estão me perguntando, às vezes faz uma pergunta, vamos fazer assim, faça modelagem antes de qualquer coisa. Resolva se você quer a largura do ombro, se você quer mexer. Resolva o tamanho do seu decote. Tudo você já tem que fazer no papel, pra ir no tecido. Só que se você tem dúvida que você não quer mais fundo, você vai e faz menor, só que depois você pode tirar no pano, mas você não tá tudo no pano pra ter problema depois. Da parte mais alta, o máximo, o máximo é 16 centímetros. Então tá aqui. 16 centímetros. E da parte aqui do ombro, 10 centímetros. Ó, 10. Eu deixei esse espaço pra eu trabalhar à vontade. O que que eu faço? Vou pegar uma aguinha e vou fazer isso aqui. Vou vir nessa posição. Ó, subo 10 centímetros. Agora, o que que eu vou fazer, ó. Eu vou pontilhar com uma outra cor pra vocês entenderem. Eu subi 10, aqui do ombro, ó, 10. Não vai entortar pra lá, pra cá não. Sobe 10. Você vai fazer isso, ó, pontilhado. Vamos dizer que você não tem muita... Então, essa curva da saia calça te auxilia, ó. Você vai fazer isso. Ou você vem e faz isso, ó. Uma parte você faz aqui, ó. Você vem e ajuda, olha aqui. E agora, ela te auxilia a fazer isso aqui. Então, olha. Você tem isso aqui. O que que você encontrou aqui? Isso te deu o decote. Agora, o que que você precisa? Medir esse valor, que é 47. A metade de 47, se não sabe fazer conta, é só dividir a fita. Deu 23,5. Então, eu venho aqui e vou marcar 23, certinho, ó. A metade. 47, olha. 23,5. Então, você põe 23,5 e marca. Aqui, ó, é o meio. Meio do seu decote. Você vai pegar a régua e vai unir aqui nessa cava. Eu já passei um pedaço pra lá. Quanto que você quer de manga? Eu quero uma manguinha caindo, porque eu tô traçando a manguinha. Então, eu vou pôr 20 centímetros de manga, que pra mim tá tranquila. Então, olha. Obtive a minha manga. Ó. Aqui é comprimento da manga. 20 centímetros. Coloca o que quer. Mas uma base é essa. E agora, é só descer. Ó. Aqui está uma manga rágua. Fabiana, eu tô em dúvida, porque eu tenho um braço gordo, ou fino, ou seja lá o que for. Esses 10 centímetros te dá a largura da manga. Ó. Como eu quero uma coisa que eu vou passar elástico e ele vai ficar legalzinho, aqui, olha. Tem 24 centímetros. Então, seria 48. Ó como que eu vou trabalhar legal. Uma vez com o elástico, não vai me pegar. Então, aqui está a minha manga rágua, a minha manga, desculpa, cigana. O que que eu tenho que fazer? Então, aqui é a manga. Você coloca decote, ombro e aqui é a cava. Escreve tudo pra não se perder. Você vem aqui, é um molde só, corta e vai colocar no tecido. Pode fazer isso de uma outra cor, ou pode fazer tudo a mesma cor. Por uma tirinha bordada, ou uma fita, ou o que você achava interessante pra uma entre e meia no meio que fala no vivo das costuras. Fique à vontade. Esse vestidinho você pode fazer, fica perfeito. Então, como que você vai fazer com isso no tecido? Aqui não tem o tecido pra eu te explicar. Dobre o tecido em quatro e coloca lá. Corta, vai sair frente e costa. E corta a manga. Cortou a manga, sabe que ela tem que vir e juntar aqui, ó. Marca os pontos, costurou. Primeiro costura isso, depois costura lateral, pronto. Elástico. Uma dica, como descobrir o tamanho do elástico? Simples, olha. Pega o elástico, o elástico mesmo. Porque quem não tem prática tem que fazer isso. Não é pra você medir, é pra você fazer isso, ó. Pega o elástico e coloca em você e pensa assim. Tá me incomodando? Tá bom? Tá. Então, esse é o valor que você vai cortar do elástico. Corta, divide ele aqui e aqui e estica e prega. Meninas, espero que deu pra entender. Tchau. Tchau.